Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área. Ontem fiz um videozinho aqui sobre Shibinu e Baby Doge e hoje, né? Um videozinho aí só pra relembrá-los algumas coisas importantes sobre o projeto Baby Doge, mas barra em Shibinu também. Então já deixa aquele like, vídeo rapidinho, se inscreve, compartilha, me segue lá no Instagram, Pipe Peter, entre no Telegram. Depois da vieta a gente começa aí, nossa bendita odisseia de acompanhar esses tokens memes aqui. Vem comigo, vem comigo que tem um negócio legal aí que muita gente tá esquecendo, hein? Muita gente esquecendo, vem comigo. Oficialmente batemos um milhão de holders ali, nossa querida Baby Doge, tá? E olha, lembra? Esse sorteio deles aqui acabaria quando batêssemos aí um milhão de holders. Na verdade vai acabar dia 1 de dezembro, tá bom? Então assim, não tem porque você não ter um Twitter e fazer aqui o que eles pediram pra você participar desse sorteio. Galera, é um minuto pra fazer isso e é de graça, né? E não custa nada, tá bom? É só você seguir a moeda, é só você retweetar esse post aqui, comentar Baby Doge e tornar essa foto aqui o seu profile picture, que eu já fiz aqui, ó. Essa fotinho que tá atrás aqui, você não tá enxergando. Mas eu já tô com a foto aqui do Baby Doge lá no Twitter ao dinheiro. Você acha o link aqui na descrição, inclusive, tá bom? Então não tem porquê não participar. É dinheiro de graça caso você ganhe, você vai ganhar aí o NFT, mais 10 mil dólares em Baby Doge. Por que não participar? Então assim, não bobeia. Tá aí Shibinu por enquanto, nenhuma novidade pra ser sincero, tá tudo meio que na mesma aí. Mas eu quero mostrar um negócio pra vocês no gráfico, que eu acho bacana. E cara, eu pessoalmente, tô até pensando em comprar mais Baby Doge Shibinu, vem comigo. Qual que é a novidade aqui, por exemplo, no gráfico da Shibinu? Não sei se eu mostrei isso ontem, acho que eu pensei em mostrar e esqueci. Então, mas prestem atenção aqui, cadê meu pointofix, meu grande amigo aqui? Nós temos aqui o suporte anterior, batendo exatamente aqui nessa resistência, depois do primeiro rally de alto aqui, nossa querida Shibinu. Isso significa 100% que não vem buscar um patamar um pouquinho mais abaixo, ali perto dos 2 mil em Shibinu? Não significa isso, com certeza não. Mas que está segurando nesse suporte está, de fato. E está entrando um pouquinho de volume comprador no dia de hoje. Quando a gente coloca no gráfico de 4 horas, a gente vai ver o volume aqui em abaixo, olha lá que legal. Está entrando um pouquinho de volume, tá bom? Claro que esse volume já sofreu um pouquinho de defesa de venda, quando a gente olha o candle aqui bonitão. Mas de qualquer maneira entrou o volume comprador, tá bom? Nossa querida Shibinu, galera, como eu falei, eu mesmo estou pensando em comprar mais um pouquinho, tá bom? Aí você vai falar assim, Peter, por quê? Porque eu acredito no projeto, porque eu estou vendo o projeto avançando, né? E aí você não precisa ficar, igual a galera faz na B3, né? A galera espera que um fato relevante de alguma ação exploda a cotação. E não, né? Aprenda, aprenda com a B3, aprenda com o Shibinu, aprenda com o Baby Doge. Não existe fato relevante aqui que vá fazer essa cotação explodir do nada. Vai explodir quando tiver que explodir. Bateu aí um milhão de holders, tem novidades da Shibinu ali, dos Shibinu Games, a gente falou esses dias. Por enquanto nada, então o que você faz? Você não é um adivinha, né? Você não é um vidente. Então vá se posicionando conforme a análise gráfica te ajuda, perto de regiões de suporte, tá bom? E o volume está entrando um pouquinho. Baby Doge também. Olha lá, Baby Doge, galera, esqueci de falar. Eu tenho quase certeza, não lembro agora, eu teria que rever o meu próprio vídeo de ontem. Mas talvez eu tenha esquecido de falar isso daqui também, ó. Olha lá, também bateu numa região de resistência anterior. Virou suporte, tá bom? E quando a gente coloca no gráfico de 4 anos, eu acho que Baby Doge está um pouquinho mais tranquila. Mas vem ganhando aqui o volume comprador, tá bom? Então, basicamente, as duas estão aí meio que acumulando, lógico, numa correção um pouquinho mais chata, né? Sem parar de cair aqui, para uma ponta comprador. Então, assim, eu mesmo estou pensando em comprar mais aí das duas. Provavelmente comprarei, eu comunico isso lá para a área de membros do canal. Se você não é membro aqui do Amor ou Diário, menos de 20 reais por mês, menos de 1 real por dia. Você vira membro aqui do canal, me acompanha mais de perto. E se eu comprar essas moedinhas, avisarei-os, tá bom? E, claro, siga o comprado nas outras que já fiz vídeo aqui do canal. Radio Kaka, Cat Girl e algumas outras aí que os membros do canal sabem. Entre uma OKX e minha MetaMask descentralizada. Tá bom? Então, sem novidades, não bobeia, tá, galera? Vídeo rapidinho aqui. Eu acho que vocês deveriam estar olhando para a ponta compradora, se posicionando devagarinho. E, claro, participar desse sorteio gratuito aqui de Baby Doge. Beleza? Não bobeia. Deixa o like aí, se inscreve, compartilha. Lembra seu amigo ou manda esse vídeo, né? Fala para o cara participar também. Ah, mas aí vai ser mais competição? Tudo bem, galera. Não tem problema, é um sorteio, é sorte. Tá bom? Então, lembre seus amigos aí de participar dessa brincadeira também. Tá? E, claro, divulgue os vídeos. Ajuda aí, compartilha, dê like, comenta aí. Spama comentário de Baby Doge, Chibinu. Já se inscreveu? Já compartilhou? Amo vocês até o próximo vídeo. E aí E aí